Abertura da Copa dos Campeões Internacionais Com jogos nos Estados Unidos e na Ásia Mesmo assim, a gente vê que os torcedores dos países sede Abraçaram a ideia e tem vindo para o estádio prestigiar a competição E assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial Olha este estádio, é impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Que bela festa da torcida aqui no estádio Um grande clima para o início da competição Milton, essa é a famosa situação win-win Ganha-ganha, não tem como perder Você ganha dinheiro, ganha exposição Pode ganhar novos mercados, novos torcedores Faz bem para a marca, faz bem para os atletas Que vão começando a temporada Enfim, é um espetáculo muito legal Não só dentro, mas também fora de campo Começam as emoções deste jogo Como este é o primeiro grande jogo da pré-temporada É claro que as declarações do técnico geraram muito debate É Milton, você sabe que a gente adora uma polêmica na imprensa Mas mesmo quando não tem conteúdo A gente gosta de inventar alguma coisa Vem a batida Agora gol Todos já sabiam o que era perigoso Tá com a gol acontecendo Esse é gol de quem sabe Brilhante finalização Agora defesa Atenés do gol Agora defesa Agora defesa O pessoal começando a trabalhar cedo hoje Jogou a bola lá pra frente Abriu o jogo na frente Partiu pela direita Chutão pra frente Chutão pra frente Bola enfiada entre a marcação A bola acaba batendo a zaga E vai pra escanteio Olha só Milton Como os laterais estão subindo até ali de fundo Verdade Mauro E qual é a ideia por trás disso? É Milton, é básico Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo E criando opção pra tomar de frente Lançamento por entre a defesa Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Jogou lá pra dentro Lá vem o tiro Gol Agora existem dois gols na frente Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez É pra quem sabe É pra quem sabe E eles conseguem ampliar a palestra Bom, meu caro Milton Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Eu sou o muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol Talisca Procurou alguém ali na frente Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Fez o lançamento pra frente Recebeu o passe Meteu a bola ali na ponta Belo drible Enganou a marcação Recebeu Olha a batida Arcanjo Obrigado pela invasão Seja bem-vindo Deus abençoe Onde você tá, parceiro? A metida de bola pela direita Ele tem espaço pra jogada Valeu pela invasão, amigo Olha ela lá dentro Laloia, que dispensa Bom fim de domingo Defendeu O goleirão salvou os companheiros de defesa Que gobearam no lance A batida Eu tô bom, que agradeço a Deus, amigo Esse é o título do jogador Que transforma um centímetro quadrado Num atifundo e rebenta A bola chegou e ele bateu Assim que se passa Jogou na frente Pra ver o que dá Chegou cortando na roga Talisca Desarmou o adversário E saiu com ela Esticou a perna Desarmou o adversário Chegou pesado E fez falta Olha a batida Talisca Chegou junto E conseguiu roubar a bola É falta nele É agora Chegou Esse é o cara que bate de longe E sabe arristar um chute de fora da área Se derem espaço Se derem mole com ele Ele vai mandar pro gol mesmo Que maravilha de jogada Está acontecendo Vem a batida Jogou Está terminado o primeiro tempo Impressionante, Milton O ritmo, a intensidade E a qualidade do jogo E um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí E vai ser difícil repetir Uma partida tão boa como essa A vantagem é de quem tem 2 a 0 No primeiro tempo Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo Só perdeu os primeiros momentos Do segundo tempo Vem o passe É agora Grande chance pra ele Vai a bola bomba Pra fora Mas foi por pouco Isso é que o goleiro Tirar com os olhos Com o golpe de vista Nem se fecheu O cara não erra o chute Já tinha ido A metida de bola Essa bola passou A cabeçada O cruzamento foi legal A cabeçada O operário de Porta Grossa Que um monte de jogadores Dentro da área E meio assim fez o gol Pra próxima vez É melhor botar os cones Mesmo por lá No começo Parecia uma boa jogada Mas acabou não acontecendo Agora é a vez de Talisca Anderson Talisca É um jogador Que está com o faro de gol Sempre em dia Se der a oportunidade Ele vai lá e bate Tentou o passe Passe pra frente Chegou bem Recuperou a bola Que passe açucarado Chutou pra longe Pra arrumar a casa Bola fora de campo O técnico sentiu Que precisava De gente nova No time O juiz está Marcando a falta Ele mandou a bola Pra frente Ih, que lugar De perder a bola Tomou um tranco ali E perdeu a bola Olhou e cortou essa bola A defesa conseguiu afastar Bola enfiada Bola enfiada Pelo meio da defesa Passamos aí Pela marca Dos 30 minutos Do segundo tempo Estava bem ali Tomou a bola Mandou a bola Mandou a bola pro ataque Tentou o passe Recebeu livre na ponta Passe pelo alto Meteu a bola Meteu a bola Meteu a bola pra frente Vai marquer Foguete Que chance Que chance Era pra ter aproveitado Os caras trabalham Se esforçam Se matam Mas o resultado Não está aparecendo Chegou na marcação E recuperou a bola Lá vem o passe Pelo alto Partiu pra frente Pela ponta esquerda Foi bem no lance Fez o corte A batida Mais uma vez Gol A goleada só aumenta Que fase Com 3 gols de vantagem O jogo está decidido A bola sobrou E ele matou Esse cara é oportunista No momento que a bola Pinteu na área Ele saiu pra trás É só Ele t maintenance E ele matou S Faster E ele matou Tinta Elna Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora no placar, 3 a 0. Meteu um bico nela, lá pra frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. A metida de bola pra frente. Agora é a vez de Talisca. Olhinho. Agora, olha a bola. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Hoje eles querem ver na Red Show. Algum comentário sobre a partida de hoje? Foi tudo certo. Foi planejado lá na Brecheta acontecer dentro do campo. E assim meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco. E também a quem nos acompanhou. Foi um prazer, Milton. E assim meus amigos, nós... Eu estou recrutando. Eureib a acontecer um paridade gamer.